Perdi minha gaita velha, nunca mais eu pude achar, por isso faço um apelo a quem minha gaita encontrar. Seu Juarez teve mais sorte que o da história retratada na música de José Mendes. A sua gaita foi furtada de dentro de sua residência, recuperada pela polícia civil de Chopinzinho nesta quinta-feira. Nós viemos até Chopinzinho saber mais desta história que no mínimo chama a atenção. Será que quem entrou na casa do seu Juarez para fazer um furto sabia o valor da gaita? Ou talvez era mais fácil de carregar naquele momento? Me falaram, não tenho certeza, por 600 reais. Vendeu a gaita por 600 reais. Daí o cara comprar uma gaita que vale 5 mil, 6 mil, comprar por 600, então já é uma coisa que não está certa, né? Ele conta como soube que sua gaita havia sido furtada. O meu sobrinho avisou, meu filho, que um cara estava andando com a minha gaita na rua. Daí, não acreditei muito, fui lá na casa, estava arrombada a janela, quebrada, e a gaita não estava lá. Daí, foi feito o boletim, graças a polícia já conseguiu pegar os caras, e foi isso. Eu fui na rua, me falaram que o cara andava com a gaita, vendendo. Seu Juarez até arrisca tocar algumas notas, não domina totalmente o instrumento, e revela que, na verdade, comprou o acordeon para o seu filho. Essa aqui eu comprei para o meu filho, aprender a fazer aula de música, que ele queria, mas ele pegou, achava que já ia sair tocando, e não é assim, né? Daí ele desistiu, a gaita estava lá, guardada, e daí aconteceu que os caras foram lá e... Não quer dizer que o senhor não toque ela, que tem que levar embora, é do senhor. É minha, eu comprei e paguei, né? Mas é assim, as coisas, os caras acham fácil, né? É pegar, levar e vender, baratinho, mas custa, né? Foi a primeira vez que entraram na casa do senhor, seu Juarez? Não, já tinham entrado, ou mesmo que entrou, pegou umas coisas que eu não vou falar o que levaram. Na outra semana, foi a semana passada, e essa semana aí foram lá, viram a gaita, sabiam, sabiam onde é que estava. E daí levaram ela também. Delegado responsável pela Delegacia de Chopinzinho, Éder de Oliveira, conta como foram as buscas e consequente identificação dos envolvidos no furto. A vítima, o senhor Juarez, chegou na companhia de seu filho aqui, registrou o boletim de ocorrência aí de furto desse acordeon, né? Dessa gaita, que é um instrumento ali, uma relíquia de família que ele tinha. Aí, quando ele estava confeccionando o boletim de ocorrência, já tinha sido levantado uma fundada suspeita em relação a determinado indivíduo. E nós saímos em diligência, junto com a equipe de investigação, para ver, levantar, confirmar a procedência das informações. E foi possível identificar a participação de dois indivíduos na prática desse furto qualificado, né? Houve o rompimento de obstáculo, eles destruíram a janela da vítima ali para entrar na residência e subtrair o objeto da vítima. A partir daí, continuando em diligência, foi possível a gente chegar até o receptador desse objeto furtado. O delegado comenta sobre o bem levado de seu Juarez, que vai além do quesito valor financeiro, e sim o sentimental. Isso aí é só quem sente que sabe. Eu sou de família, meu pai é músico, eu desde criança sempre gostei muito de música e eu admiro, né? Isso, e quando eu vi no olhar da vítima aqui, eu falei, poxa, é um instrumento dele, às vezes é um valor sentimental que é indescritível. Então, não é por causa de questão de valor, é um valor alto, eu acredito que uns 5 mil reais, para mim, é um valor considerável. Imagina para ele que ultrapassa a esfera financeira, né? Que atinge a questão emocional, né? Então, essa satisfação que a gente tem é de poder, de certa forma, ainda que é a nossa obrigação, né? Mas poder contribuir para deixar a pessoa atender a essa necessidade dela e poder ver no olhar dela o agradecimento, é a gratidão que fica. Havia-se cogitado, inclusive, a venda do acordeon. Ideia agora descartada. Não vou vender, vou deixar para o meu filho. Ficar com ela e agradeço a todos vocês, porque recuperação, né? É uma coisa, agora quando você tem uma coisa e leva e não recupera mais, é doído para quem trabalha e consegue comprar.